Bom minha gente, estamos aqui na zona rural, tá certo? Mostrando um pouquinho aqui da cultura do café Anteriormente, há anos atrás, aqui a nossa região, a Serra Baturité Era uma das maiores regiões produtoras de café E pra quem não sabe, isso aqui é o café Esse café aqui ainda está verde, tá certo? Ele está verde Alguns frutos já estão ficando dessa cor, tá certo? Quando fica totalmente dessa cor, é a época em que as pessoas fazem a colheta Mas esse aqui ainda está verde, ó Está verde E já demora um certo tempo Pra que aconteça aí a colheta do café E ultimamente a produção não é mais uma produção como antigamente Inclusive algumas pessoas, alguns produtores Eles fizeram, digamos assim, aproveitaram o terreno Pra fazer, tipo, as plantas consociadas Ou seja, em função do café Não ter uma produção boa todos os anos, né? Então os produtores, os agricultores Eles fizeram, digamos assim Aproveitaram o terreno E por sua vez fizeram Digamos, aqui como a gente chama na nossa região Fizeram um roçado, tá certo? Um roçado Com café e banana Tá certo? Inclusive aqui dá pra gente ver que no meio desse café Tem bananas Assim por diante, né? Isso porque o café, minha gente É uma vez por ano, tá certo? O café é uma vez por ano E nem todos os anos Que tem uma boa safra de café E a banana é uma coisa que é todos os meses, né? E ultimamente a cultura não estava boa Tá certo? Os invernos Muito inconstantes Chovia um ano Outro não chovia suficiente Para que assim tivesse Uma boa produção Tá certo? E com isso as pessoas foram Perdendo o estímulo Para Cultivar o café de sombra, né? Esse café que eu falo Café de sombra Inclusive eu peço meus amigos Que são inscritos no canal Que assistam até o final do vídeo Tá bom? É rapidinho Como eu estava frisando O café nosso aqui Que é o café de sombra Esse café é um café Totalmente orgânico Tá certo? Ele Não necessita assim De nenhum tipo De produto químico Agrotóxico Nada disso Tá certo? Portanto está aí E quando ele fica totalmente Vermelhinho Assim Tá certo? Isso aqui Agora que estão começando A ficar Vermelhinho Tá certo? Quando está totalmente Vermelhinho É que as pessoas Fazem A colheta Existe um processo Muito demorado Que é justamente A colheta Que estou mostrando aqui Isso aqui é café Minha gente Quem não conhece café Isso aqui é café No pé mesmo Tá certo? Então para quem não conhece O que é café Isso aqui é café Então como eu frisava Agora há pouco As pessoas Colocam Um cesto Na cintura Que na nossa região O pessoal chama De balaio Tá certo? E coloca Uma corda Ou um saco De plástico Para justamente ter Uma sujeitação Na cintura E aí vão Fazendo assim Puxando Tá certo? Puxando Para dentro do balaio Puxando É Apanhando Né? E aí quando É Geralmente cai Folha com Os caroços De café Quando tem muitas folhas Vão sacudindo E aí vai Sendo levado Aí para Um local Que as pessoas Chamam de faxina Coloca para Secar Tá certo? Portanto está aí Isso aqui é o café Orgânico Ou seja Café que não precisa De nenhum tipo De químico Tá certo? Não precisa De nenhum tipo De agrotóxico Ele produz Na sombra mesmo Não é aguado Tá certo? É por isso que eu Frisava agora há pouco Alguns produtores Eles praticamente Não desistiram 100% Da produção De café Mas por sua vez Eles reduziram Um pouco Né? Como dava Um pouco De trabalho Tá certo? Eles fizeram O seguinte É Fizeram Do roçado De café Um roçado Conssociado Café E Banana A banana Isso como Já fiz Antes Todos os meses Você tem Quem é produtor Tem o lucro Da banana E o café Uma vez por ano Quando Dá A safra boa Isso porque Requer Requer De boas Chuvas E tenha chuva Suficiente Na época Da floração Tá certo? Se não tiver É Chuvas Suficientes Na época Da floração Então não tem É Digamos assim Uma boa produção Né? Mas Em outra oportunidade Vou mostrar pra vocês Os nossos amigos Aqui do canal E já As pessoas Fazendo É Digamos assim A colheta Tá bom? Muito importante As mulheres também Que Fazem essa parte De Colheta Tá certo? E esse Pra quem não conhece É o café Orgânico Café de sombra Aqui no Macisto de Baturité Tá bom? Então Hoje mesmo Como eu frisava Agora há pouco Nem todos Os produtores Ainda cultivam O café de sombra Os motivos É justamente Esses Que antes Já mencionei Pra vocês Tá bom? Mas o que eu quero Mostrar pra você É justamente isso Né? O café Que é justamente O café de sombra Café aqui Do Macisto de Baturité E ultimamente Algumas pessoas Já estão revendo Essa situação Tá certo? Já estão revendo Isso porque É O café também Tá bastante caro E aqui no nosso município Na cidade de Mulungu Na região Rural Tem alguns produtores Que já estão Já estão Como se diz Investindo também No café Inclusive aqui em Mulungu Nós temos Eu acho que Uns cinco tipos De café Diferenciados Vendido também Vendido também Aqui no nosso Comércio Né? Então É Queria só mostrar Aqui para os Nossos amigos Os inscritos Os nossos amigos Inscritos Aqui no canal Tá certo? Aqueles que não conhecem O que é o café Tá certo? Então Como já frisei Em outra oportunidade Vou mostrar para os Nossos amigos É A colheita As pessoas colhendo Aí o café Tá certo? Um pouco do manuseio Porque o café Ainda não está maduro E como eu frisei Nem todas as propriedades Estão Produzindo Mas Mas algumas Ainda produzem O café de sombra O café orgânico Isso que eu falei Agora há pouco É aquele café Que não tem veneno E não se usa mais Ou seja Não se usa veneno Aqui nessa região Na produção De café Porque o nosso café É um café orgânico Um café É Conhecido em todo O estado do Ceará Inclusive daqui O mês de Mongul Já teve Uma grande produção Que era Exportado Para outros países Tá certo? Tipo Suécia Estados Unidos E assim por diante Mas ultimamente A produção É pouca Ou seja Mas essa pouca produção Que temos Algumas pessoas Estão se animando Com relação O café Para produzir Um pouco mais E vender Até mesmo Mercado local Isso porque É o preço do café Apesar de não produzir Todos os anos Mas o preço do café Está muito bom Ultimamente Tá bom? Portanto é um pouquinho Aqui do nosso Ou seja Aqui da nossa região Um pouquinho do nosso café Para mostrar Os nossos amigos Aqui do Youtube Bom E eu peço Você que ainda Não é inscrito Por gentileza Se inscreva Se inscreva Ative o sininho Compartilhe Você compartilha Em grupo de WhatsApp Grupo de família E faça isso Que é para a gente Cada vez mais Mostrar um pouco mais A nossa região A região do Marcisco de Baturité Mais especificamente O nosso município O município de Mungo Por gentileza Eu peço a você Que ainda não é inscrito Se inscreva No nosso canal Ative o sininho Tá bom? Tive o sininho aí Compartilhe com seus amigos Familiares Em grupo de WhatsApp Facebook E assim por diante Para que assim A gente possa ter Um pouco mais de estímulo Para mostrar As nossas culturas Os nossos costumes As nossas tradições Aqui no Marcisco de Baturité Mais especificamente No município De Mungo E na zona rural A gente encontra De tudo Um pouco Como eu estava mostrando Isso aqui é um pé De abacate Olha só minha gente Bastante alto Eita Uma altura Imensa A gente só vê A copa lá em cima Tá certo? E também A iluminação Não está muito boa Mas porque já Tá próxima a noite Tá bom? Lá em cima Eu estou vendo aí Uma fruta De abacate Certo? Lá em cima Ele está florando Significa dizer Que vai ter Uma boa produção De abacate Tá bom? E por falar em abacate Eu acabei de achar Um aqui no chão Viu? Achei aqui um no chão Inclusive Cai As pessoas não apanham E se estraga Estraga Olha ali Aquele ali Está estragado Está estragado Outro aqui no chão Vem aqui Bem próximo aqui Outro Certo? E eu acabei Acabei achando um aqui Bem no pé Do abacate Acabei aqui Achando um Olha só Rapaz Isso aqui é bom Deixa eu apanhar aqui O abacate Deixa eu apanhar E mostrar aqui Os nossos amigos Aí No No youtube Olha minha gente Que maravilha Olha que beleza Olha o tamanho Aí desse abacate Olha só Minha gente Que coisa maravilhosa Viu? Muito bom Abacate natural Produzido no meio Da natureza Isso é uma Belezura mesmo É uma belezura Ok? É isso aí Bom Mas como estou aqui Numa propriedade rural E aqui que eu falei No sítio A gente vê de tudo Né? Tudo mesmo E para finalizar Aqui o nosso vídeo Tá certo? Encontrei aqui Abelha Olha minha gente Que engraçado Viu? Abelha mansinha Esse barulho aí Que vocês vão escutar Vocês aí que estão Do outro lado É justamente O barulho aqui Das abelhas Tem um certo barulho Olha só Bichinha Mansinha Que é uma beleza Olha Por isso que eu dou valor E a propriedade rural Porque tem muita coisa interessante Numa propriedade rural A gente escuta Os pássaros Escuta as galinhas Cantando E as abelhas E as abelhas Né minha gente Olha É muito engraçado Olha Muito engraçado mesmo As abelhas E mansinha né Ou seja Não é daquela abelha Italiana Que ferrou As pessoas As pessoas né Venenosa As vezes até perigosa As pessoas que tem Certo tipo de Elegia As vezes Pode até Morrer né Elas estão voando Tá certo Tá aí Elas estão aqui Num pé de mamoeiro E nessa abertura Aqui elas vão fazer A casa delas E produzir O mel Né Inclusive elas voaram E tem um certo barulho As outras que estão dentro Tem um certo barulho Ok Bom minha gente Mais uma vez Eu peço a você Que ainda não é inscrito No meu canal Por gentileza Se inscreva Ative o sininho Compartilhe em grupos De WhatsApp Facebook Para que assim A gente possa mostrar Um pouco mais Os nossos costumes As nossas tradições Aqui da nossa região Do Marcisto Baturité Mais especificamente O município de Mongô Um abraço a todos Agradeço aí A todos que se inscreverem No nosso canal Uma boa tarde Uma boa noite Ou um bom dia Independentemente aí Do horário aqui Meus amigos vão assistir Esse vídeo Diante de mão Já agradeço a todos